Rapaziada, 9 horas da noite, estamos indo lá para a Avenida Europa. Por que a gente vai fazer essa transição de dia para noite? Não teve nada, né, velho? Nada de da hora na Avenida Europa de manhã. Hoje foi meio fraquinho. Os polícias estavam bem pesadas, acho que porque a galera estava passando o limite nos últimos dias e aí a galera quis dar uma segurada, os caras fizeram 3 pontos de enquadro e agora a gente está indo lá, vai gravar, tem uns brothers nossos lá, vai ter umas graças para a gente gravar, mas é isso aí, bora lá para a Avenida Europa, só para vocês não estranharem porque começou o vídeo de dia e vai terminar a noite. Com a pauta nos acelereiros para visitar os amigos, né? Quer ver? Ele esqueceu a cadeira de rodas em casa. Eu esqueci que eu era cadeirante, velho. Ah, você simplesmente esqueceu, que nem saiu pelado para você, né? Ele esqueceu a cadeira de rodas em casa. É igual você sair sem tênis, assim, normal. Imagina a cena do carro na garagem, ele sai, vai embora e fica a cadeira de rodas plantada do lado. Aí o cara que desce do elevador fala, nossa, estacionaram uma cadeira de rodas aqui na vaga. É, eu quis fazer, eu quis inventar um milagre. Já mandou você, ele volta a andar, eu esqueci a cadeira, ele volta a andar. Não tem como ele descer sem cadeira, então fica meio complicado. Manual, hein? Manual, hein? Manual SM3. É o cara botou a frente da GTS. É o líquido de casa. As rodas devem ser VPS ainda por cima. Sabe aquelas VPS? Muito melhor que o 350Z. Lógico, nossa. Bem melhor mesmo. Seja que não quer abrir uma peça. Se quebrar, você compra outro Z. Porque aqui também não é muito barato, não, né? Você tá louco, mano, é 10 vezes mais barato de uma BN3. 10 vezes não, né? Mas é mais barato, é mais barato. Por tanto, você manja mais, é bem mais barato, não é? Ah, mano, eu acho que sim. Tipo, é mais barato que isso, com certeza. Mas não muito. Mas não muito também, porque é um pouquinho caro essas coisas caras. Se ficar ainda assim, eu prefiro o Z, velho. O carro jaconeso é mais bonito. Aí, ó, pede pra galera aí que prefere. A M3 são 350Z. É, mas aí é mancada, né? O bagulho tá todo feito. Pega uma dessa, ó. Ali tem que ficar de fico, sabe? Esse amigo youtuber. Há um... Sônia 30 neuronal. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se puder, compartilha. Não esqueça do sorteio do Jetta. Tamo junto. Um beijo dos tetras. E é nóis.